O que é passado? A água está distribuída? Já está distribuída. A água está distribuída, a água está distribuída. 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 Vai entrar, vai entrar. 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Eu espero que você tenha um segundo jogo. Ah, sim, mas vai. É assim que está acontecendo. Joguei assim, Mãnica. Mãnica, eu... 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 Vai ter investido, rapaz. Eu vou mostrar, rapaz, cantar o resto. Vai ter investido, rapaz. Só que esse. Que ele, que ele, que ele, isso é franquilo. Que ele, que ele, isso é franquilo. Mas ele não é fora. Não sei se é franquilo. Não sei se é franquilo. Aí tá no fundo. É, é franquilo. É franquilo. Foi, eu tive uma emoção, cara. Temos que ver se é questão de esquecimento. Mas sim. Temos que ver se é questão de esquecimento. Como é que está bom no lado? E nem. Vai dar um opinion. Quem também quer a fritação, né? Sim, vai. Vamos, vai. Temos que ver se é questão. Atenção. Vamos. Vamos. O que é isso? 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 O que é isso?